O Carlos Gomes elogia o Guarani, o próprio Guarani. Para ele é um espanho total, como é que isso acontece. O próprio Danfei de Seguro, que também recebeu o Guarani, também teve outro pacífico, as diferenças, as graças. Mas ele também se vestia de um topinambado. Isso é o tempo todo. E isso se reflete em toda a nossa arte moderna. Toda a era era a malvota. Pois o ar de verdade é isso. Então, o capitalismo disse sobre o mundo. E foi impossível que a democratização se deu. Uma volta que tinha em Fernando, ou também, em 1972, com a viatura, com a política e a democratização. E nós já explicitamente estávamos desilados. Não apenas podíamos votar, mas devíamos votar. Porque o povo brasileiro estava tendo um pessimismo que a democratização não existia sem a presença do técnico da música popular. E o que aconteceu isso? E o que acelerou isso foi o refúgio à tortura por parte, inclusive, dos que apoiavam a democracia militar, por causa do verdade que o Ederson foi um pouco de discussão. Essas duas se comunicaram. O auge disso foi em abas claras. O choco de energia. O que acontece foi. E isso é um trímetro. E isso agora explode como necessidade vital pela espécie. Essa é a importância. E as dimensões que a gente descobre. Sempre temos rações que estão poucas. Música, poesia. Temos grandes poesias. Então, vai imitando, não é? É imitando e flecha. É quase isso que eu vou falar, não é? E se nós que são compositores, acho que o almoço desse estado, quanto que o Maranhão fazia o mundo. Então, é o tempo todo que fiz isso aqui. E esse é o instante do Brasil. Então, é um gigante que se fingiu e que dizia até hoje. E agora, que acontece. E é exigido pelo mundo todo. E agora, que acontece.